Cadê aí ó, cadê ó, de pedra Rio de Contas Uma grossura da parede, olha esses aí Vou deixar os escravos presos aí Olha os portais aí Cadê aí Olha as casas históricas Rio de Contas Até o fio é enfeitado aqui E aí A leão aí ó Olha só Tudo feito de pedra Quer ver o cara fugir de uma cadeia dessa aí ó Dá um metro de parede de pedra aí ó Barraio de Rio de Contas Ai que pô, tá tomando banho lá ó Tem peixe aí Aê meu amigo Dá um peixe aí É tão lacareta lá Pô, tá tomando banho lá É tão lacareta lá É tão lacareta lá É tão lacareta lá Chuvascaria Chuvascaria Casarão Moço do Brasil Tchau.